E aí meus amores, como que estão? Tudo jóia? Olha, Raquelão empurrando ali, é o seguinte, seja bem-vindo a mais um vídeo, já se inscreve, deixe seu like, olha onde a gente tá, no aeroporto de Vitória, porque a gente vai pra São Paulo agora, e depois pra Porto Alegre, depois de Porto Alegre pra Gramados. E olha quem veio trazer a gente hoje, família, minha mãe, cabelinho louro, todo mundo aí, a gente veio com o meu carro, e o Bruninho vai voltar com o meu carro, e é isso aí, tô sem carteira, parece que eu tô vazio, acho que eu esqueci de tá com Caroline, tá tudo pesadinho, é velho, é porque eu tô acostumado sempre a andar com carteira no bolso, agora botar a máscara, chegamos aqui na missão, e ó, dolorinho, nem falei pra vocês, Carolar também fez um corte ali, olha o corte dela, ai, que isso, meu amor, e agora chegando aqui, partiu, chegamos aqui no aeroporto, vamos lá, agora estamos aqui na espera, galera, agora vamos partir, amor, agora você vai entrar na cabine do avião, vamos entrar na cabine do avião, você arruma primeiro aí, né, partiu, galera, Galera, chegamos em São Paulo, estamos pousando, Caroline tá com medo, não, tô com tensão, meu ouvido aqui ficou, agora é difícil que eu tava com o cara, meu ouvido bem batistinho, partiu, 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 Chegamos, chegamos aqui em São Paulo, gente, quando chegar no hotel, a gente explica melhor pra vocês o que que tá rolando, vamos ir pro hotel agora, então família, acabamos de chegar aqui em São Paulo, estamos aqui em Congonhas, não sei se no ano do bairro é Congonhas, mas estamos aqui em frente do aeroporto de Congonhas, aqui no Ibs, deixa eu ver se eu já tenho uma janela aqui, que eu não sei se tem que apertar o botão pra abrir, Então não dá pra ver, gente, mas ali tá a cidade de São Paulo, olha lá a cidade, a Caroline já se deitou aqui, ó gente, então esse apartamento aqui é só pra gente ficar até amanhã cedo, olha que tem, mamãe, tem, todos tem que ter, aí aqui tem um banheirinho, parece um presídio, Mas até que é bonitinho, ó, aqui tem um banheirinho, uma duchazinha ali, nós pegamos um hotel bem simples mesmo, porque tipo, vai aproveitar nada, só pra dormir mesmo, um hotel pra dormir mesmo, então é só esse aqui, ó, pelo menos eu acho que a televisãozinha é smart, né, dá pra gente assistir a Netflix, eu acho, não sei, e olha, olha o pai ali, olha o pai, olha o pai, olha o pai, olha o pai, João Paulo, essa viagem gravada tem um propósito que é o quê? O ano de casados! A gente comemorando, então a gente veio pra comemorar nosso um ano de casados, ai meu amor... Não merecia comemorar não, porque ele me estresse por 8 anos todinho. Mentira! Só me estresse por 8 anos, só me dá dor de cabeça. Ai, enfim galera, a gente tá muito feliz. Primeira vez andando de avião, qual que foi que a gente fez? Nossa, primeira vez andando de avião, amor. Bom, primeira sua sensação. Não, porque no final de subir eu fiquei com medo, mas na hora depois foi de boa. E isso porque ela não ficou na janela, se ficasse na janela você ia trancar, tá? Ai, eu até já fui na janela. É, eu volto e eu vou na janela de novo. Mas enfim, no final de subir, me deu um friozinho na barriga, né amor? O Dan Jeff, assim. Mas o resto da viagem foi tranquilo, de boa. Foi da hora, gente. É... Só, na próxima parte, quase que estuda, é... O avião em que ele emite muito barulho, muito juízo, dubido. É... Aí meu ouvido tampou, já que tava falando alto comigo quando tava ouvindo. Não tava ouvindo nem minha própria voz direito. Pra ele, foi de boa. É, pra algumas pessoas, vocês tão falando, ah, não, o Dan Jeff viu, morreu a gente. Não é pra gente, gente. Então é tudo novo, então... É a nossa sensação mesmo, entendeu? Então é como se fosse uma conquista nossa. É. Porque, mano, enfim. Agora a gente vai descansar. Tomar um banho, dar mesmo que a última cueca. Vamos abrir a mala e ter que bagunçar a mala. Verdade, gente. Não quero abrir a mala, eu não vou nem tirar a roupa, vou dormir daqui de jeito mesmo. Daqui a pouco a gente vai pedir um lanche. Vamos pedir logo, né, se a gente não sabe pra demorar ou não. É verdade. É, enfim, vou pedir um lanche e vou ficar aqui de boa. Dá bem que a culpa de dente, de odorante, está na minha boca. Dá pra ele abrir a mala. Hum, vem comemorar, vou comemorar, tem, tem. Hum, ele tá achando que esse amanhã tiver que ter alguma coisa. Ah, não é? Hum, é melhor, né? Todas as noites. Tem dia 16, gente. Ha, ha, ha. Eii, Clevee. Enfim, galera, daqui a pouco a gente volta com vocês e a gente vai, eu acho que eu vou tomar um banho. Não, a primeira vez vai pedir um lanche. Ah, vou pedir um lanche aqui. Muita gente volta pra falar com vocês, também a gente pediu o nosso lanche. Meu, o que que tem no iFood daqui, né? Não, amor, no rato. O que que cabe no rato é a gente ganha do mundo. Ha, 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 ha. Enfim, é isso aí. Até daqui a pouco. Então, família, pedimos lá no Osmi Burger. Vamos ver o que que chegou aqui pra nós. Aí, abre, abre, abre. Chegou dois lanches. Um pro meu amor e um pra mim. Não sei se você não achou a minha... Olha, gente, tá bonito aqui. Pedimos um copo lá embaixo. Netflix, nem YouTube, é smart, mas não pega nada. Entendi. Enfim, vamos assistir Globo. Vamos assistir Globo, que é o melhor. É o pão de carne, mas é bom. É, carne artesanal, né? Enfim, vamos botar na Globo aqui mesmo. Comer nosso lanche e... Dá aquela descansada, né? Dá, funciona? Será que funciona? Olha, gente, é vinho. Olha o de Caroline. Vira e melhora. É aquele naipim. Gostazém. Não sei, é que doiderada é. O celular funciona, mas na TV não funciona. Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Estamos mega atrasados, estamos na correria. Nós vamos voltar a virar pra 7h20, agora é 3h16, tem que atravessar a rua, chegar um copinho de embarque, enfim. Tô com a mesma roupinha de ontem. Já joguei uma bluinha por cima, porque tá um friozinho. Já vim dominar com a mesma roupa. Vou botar um sapato. Olha essa vista, né? Ó. Olha aí. O prédio. Meu. Olha o perfeito. Olha o quanto de prédio que tem aqui. Gente, muito lindo. Hoje a gente tá na correria, mas em breve a gente vai voltar, né, meu bem? É. Então, gente, me perdoe. Eu tô muito atragado. Vou botar meu chinelo ainda. Eu quero levantar. É sinistro. Ei, mas que vista massa, velho. Sempre quis vir em São Paulo assim, pegar um rolê em São Paulo. Infelizmente a gente não consegue hoje ficar aqui em São Paulo, mas em breve, ano que vem, a gente tá voltando aqui. Vai ficar alguns dias aqui, né? E dar uns rolê por aqui na cidade. Viu o que tem de bom. Mas hoje, estamos na correria. Carolina já tá ali. Ótimo. O aeroporto é bem ali, né? Não é só... Sei lá, do outro lado. Mas só é atravessar a rua. Travessar uma passarela. É. Volto pra vocês lá no aeroporto lá. Vamos lá. Galera, agora chegamos aqui no aeroporto. Ficou lá e pedi um pãozinho de queijo. E eu só um suquinho. Não, vamos um pedacinho. Gente, um suco aqui no aeroporto é 12 reais, né? Coisa de laranja natural. É? Espero, né? Galera, chegamos. Chegamos, meu amor. Olha, gente, o hotel. Chegamos aqui na porta. Porta. Abri a porta pro meu amor. Espera aí, deixa eu pegar minha mochila. Que horas? Bom dia, já. Teto, obrigada, viu? Show. Abraço, amigo. Até mais. Ai, vou dar um check-in aí, depois a gente vai mostrar mais pra vocês. Então, galera, acabamos de chegar aqui. Tá, fica aqui quentinho. Depois eu faço um tour pra vocês, mas a gente vai ficando por aqui, tá? Encerrar o vídeo, né? A gente vai encerrar bem aqui, mano, pra gente não mostrar muito. Porque no outro vídeo a gente vai mostrar pra fazer um tour aqui pro hotel. Ai, é tão bonito. Tá vendo a luz amarela? É muito cardio de rosa. É, tá ligado? Tá até cardio, ó. Esse negócio não é tão bom. Tem que ir pra cá, vai. Enfim. Enfim, galera. É... Vamos finalizar aqui. Como vocês viram, né? A gente tava num carro, porque a gente teve que pegar um transfer. É. Porque de Porto Alegre até... Gramada, é duas horinhas, tá? Duas horinhas, né? O check-in é duas horas da tarde. Mas o nosso quarto tava ali virado, então vamos deixar o nosso subir. Agora é meio dia. É, nós chegamos antes. A gente vai tomar um banho agora, botar outra roupa, porque a gente tá com a roupa 10 de 11. Procurar um lugar pra almoçar. Procurar um lugar pra almoçar. Já ganhou só a fome. Sabe uma coisa que a gente tem que aumentar a nossa coisa que a gente tem que comprar? A gente tem que comprar uma sombrinha, porque eu não sei, porque tipo, às vezes a gente quer sair aqui andando e a gente precisa de sombrinha. Deixa lá. Os lugares aqui são tudo diante e vinte. Em São Paulo também foi e aqui também é. Enfim. Um beijo, galera. Se liga no próximo vídeo que a gente vai fazer um tour aqui pelo hotel. A gente vai almoçar e tudo mais. Enfim. Esse é dois cadeiras, né? Todos os hotéis só tem uma cadeira. Não veio outra câmera mesmo. Quando a gente abrir, você vai embora da câmera. Dá um tchau. Pra falar isso no nosso vídeo. Beijo, gente. Tchau. Nossa, que não gostou. Ah, uma observação. A gente tem que ver se a gente trouxe o carregador da câmera. Se não, a gente vai ter que arrumar um lugar que vende aqui. Se não, não vai ter como gravar. Vai ser tudo pelo nosso celular. Enfim, vamos ver. Tomara que traçamos. É nóis. Tamo junto. Beijo, deixa o like. Segue no Instagram, tá? Porque por lá a gente postou de tudo. E estamos continuando postando. Segue lá. E segue também o nosso Instagram de viagem, tá? A gente agora tá com o Instagram de viagem. É o Instagram. Arroba Casal Jovem por aí. Show de bola? Então segue lá. Deixa o seu like e comenta aí a viagem dos seus sonhos. Sei lá, uma viagem dos seus sonhos, gente. Porque de verdade, esse aqui tá sendo uma viagem dos nossos sonhos. Porque a gente, cara, a gente... Desde dando pra cá, né? A gente quer ir pra cá. Tem muito tempo que a gente tá querendo ir pra cá. E outra, primeira vez que a gente andou de avião. Então a gente tinha vontade desde, eu acho, de criança de andar de avião. A gente só via as pessoas andando. Eu nunca tinha andado. Então a nossa experiência foi incrível. Gostou muito de andar de avião? Gostei. Tá legal. Só deu um... Trancou um pouquinho. Na hora de descer e na hora de subir. É as piores horas. Mas enfim, foi muito da hora, tá? Então é isso, galera. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Uh! Tchau!